E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, eu tô bem demais, graças a Deus, nada de pólen, nada de garganta inflamada, nada de garganta ruim, nada, nada de nada, de boa, nada de tosse também, tô bem de boa, eu espero que vocês estejam também muito de boa aí, né, pra ver esse vídeo, e nesse vídeo pessoal, vocês sabem que eu não gosto de enrolação, né, eu já vou logo direto ao ponto, né, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Rony Zeri, eu te convido a se inscrever nesse canal, e se juntar mais de 119 mil sonhadores que vão bater o pé aqui nessa terra ainda, tenho certeza disso, quais são os princípios básicos pra você começar a vida do zero aqui nos Estados Unidos? Eu vou falar pra vocês agora, então não perca esse vídeo, assiste até o final, aí você vai me perguntar assim, mas Rony, quem me garante que eu vou se dar bem na América, que eu vou começar do zero e vai dar certo, se eu assistir esse vídeo até o final? Ninguém garante nada, eu não posso garantir nada, mas eu tô te dando dicas boas pra você conseguir ser melhor do que você seria se você não tivesse essas dicas, então fica nesse vídeo até o final, porque ele não vai ter corte, vai ser direto, tô indo ali na academia agora, vou ter até que tirar esse fone aqui quando eu entrar no carro, porque quando dirige não pode andar com fone de ouvido na orelha assim, nem aquele, até aquele que é... Alguém que me cumprimentou ali, ó, brasileiro, até aquele que você coloca assim que é sem fio, também não pode, esse aqui também é sem fio, né, até aqueles que colocam só na orelha assim também não pode, mesmo sabendo, né, que esse fone aqui eu ouço tudo o que tá acontecendo lá de fora, ele não é um fone que tampa tudo, entendeu? De qualquer forma eu não vou arriscar, né, eu ia treinar aqui na academia do prédio mesmo, mas resolvi ir lá na academia que eu já frequento, né, a La Fitness. Enfim, vamos que vamos então, primeiro ponto, gente, primeiro ponto que é crucial, esse primeiro ponto é crucial, gente. Vou mostrar pra vocês aqui onde eu moro, olha que lindo esse lugar, gente, quando vem o verão, olha só como fica verdinha a grama, coisa linda, ó. Isso aqui é irrigado todos os dias, tá, mesmo que não chova, sempre eles irrigam muito isso aqui, ó, por isso que fica sempre verdinho desse jeito, ó. Toda noite, depois das 6, 7 horas mais ou menos, eles ligam e fica se molhando aí a noite inteira. Por isso que fica verdinho desse jeito, coisa linda, né? Então, primeiro princípio, pessoal, dinheiro. Rony, mas dinheiro não tenho, né, o pessoal vai dizer aí nos comentários. Eu te entendo, eu te entendo, é difícil mesmo, caraca, tá muito calor hoje. Eu te entendo, tá, sobre questão de dinheiro, questão financeira, eu te entendo, porque comigo também foi desse jeito, foi bem parecido. Eu também cheguei aqui com pouquíssimo dinheiro, mas eu cheguei em uma época que, por incrível que pareça, ainda dava pra fazer muita coisa quando eu cheguei em 2020. Cheguei aqui dia 3 de março de 2020, beleza? Hoje nós estamos em julho, junho, né, ainda, dia 30 de junho de 2024. Já são quase 5 anos que eu tô aqui na América já, né, tô no quarto ano, na verdade. Então, pessoal, é o seguinte, tô no quinto ano, aliás, tô no quinto ano, né, 2020, 2021, 22, 23, 24, 2024, né, é isso aí. E aí, o que que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com 2.500 dólares, eu vou contar essa história pra vocês, somente pra vocês saberem como foi a minha jornada, pra que vocês entendam mais ou menos como é que foi, e você tomar partido pra poder entender como vai ser a sua, né. Porque o que importa aqui nesse vídeo não é a minha jornada, o que importa aqui é a sua, não é a minha, beleza, pessoal? Então, vamos que vamos. Entendendo isso, eu trouxe 2.500 dólares, o que que eu fiz com esse dinheiro? Vamos ver o que que eu fiz aqui pra ver se vai dar certo hoje. Não vai, já adianto, não vai dar certo. Eu consegui comprar um carro, um Carry, 2020, 2018, isso era 2020, esse carro tinha 2 anos de uso só, tava zero praticamente, zero, zero, zero. Tava com 50 mil milhas, mas em estado de zero, muito conservado. Tinha um defeito no volante, tá, infelizmente, não vou entrar em detalhes agora pra não ficar muito comprido o vídeo, mas eu passei ele pra frente depois de um ano somente por causa daquele defeito no volante. Eu não quis ficar com aquele carro mais, porque eu já não tava aguentando aquele negócio, e era perigoso também bater e tudo mais, e a loja me deu a garantia, mas essa garantia nunca arrumava nada, e ficou por isso mesmo, enfim, muita história pra contar. Aí, o que que aconteceu? Consegui comprar esse carro com 1.500 de entrada. E eu consegui também, com esse dinheiro, alugar um quarto, que eu dei 600 dólares de entrada pra entrar, e mais 600 do depósito, sem choro, o cara não quis saber que eu tava com pouco dinheiro. Então me sobrou apenas, se eu não me engano, na época ainda sobrou uns 400 contos, porque esses 1.500 eu não dei lá na loja direto, né? Que como eu sei que, como demora pra poder pegar o carro aqui um pouco, eles esperaram ainda um tempinho pra me entregar esse dinheiro. Então o que que eu fiz? Eu aluguei um carro. Eu aluguei um carro na época, isso há 4 anos atrás, olha só. Eu aluguei um carro, e usei esse dinheiro pra poder pagar a parcela do carro, e comer, nesse período de 2 semanas mais ou menos. Vocês acreditam nisso? Então eu consegui resolver minha vida todinha aqui, com 2.500 dólares. Hoje em dia não resolve mais. Infelizmente os bancos que financiam o carro, não tão deixando mais a pessoa fazer a compra do carro, com pouca entrada, entendeu? É isso aí que tá quebrando. É isso que tá quebrando as pernas, entendeu? Mas é aquela coisa, né? Quanto mais entrada você der, na verdade é melhor. Por quê? Porque você vai financiar pouco desse carro. Você não vai financiar um valor tão cheio, tão grande. Então depois de um ano, um ano e meio, esse carro já tá positivo. Se você não quiser mais esse carro, você troca ele. Porque uma coisa incrível que eu vou te falar agora aqui, que na verdade chega até a ser inacreditável. Aí no Brasil a gente compra um carro, a gente usa ele, pelo menos uns 4 anos, 5 anos. E depois que quita a gente pensa, meu Deus, eu vou ficar com esse carro mais tempo. Porque se eu pegar outra dívida aí, meu amigo, vai ser ruim. Entendeu? Vai ser ruim pra mim. Eu vou entrar em outra dívida, eu vou ficar com esse carro quitado mesmo. Aqui não. Aqui a pessoa compra um carro, compra uma... Por exemplo, compra um Corolla. Só que o Corolla aqui é um motor, na minha opinião, deve ser o mesmo motor do Brasil, né? Mas como no Brasil a gente não tem muito acesso a carros potentes, né? E aí acaba que a gente não entende que o carro é... Olha só, vou mostrar uma coisa pra vocês. Se isso vai dar pra ver. A diária do hotel é R$119,00 mais taxa, tá? Mais 6,25% em cima. Isso aí é por dia. Esse hotel aqui já chegou a ficar R$295,00 no dia. É porque hoje é domingo, aí já não tem muita gente querendo mais... Não tem muita gente que aluga o hotel, eu acredito. Aí eles baixam o preço. Durante a semana baixam um pouquinho mais também. Cai pra R$99,00. É o mínimo desse hotel ali. Mas um dia de pico mesmo, sexta-feira, que o pessoal tá louco, querendo dormir em hotel, né? O casal e tudo mais. Aí fica mais caro. Tô falando isso aqui pra casa que eu vou falar lá na frente sobre a moradia também. Hoje em dia... Hoje em dia... Acho que eu já encerrei aqui, né? Negócio de carro. Carro, se você... Mesmo que você compre um carro, você vai precisar alugar um carro. Se você precisar alugar um carro, hoje em dia eu tenho uma empresa de aluguel de carro. Então você pode entrar em contato comigo a respeito disso. Eu vou poder te ajudar em relação a isso, beleza? Mas beleza. Encerrando aqui. Quando você chegar, você vai precisar comprar um carro. E você também vai precisar alugar no começo. Porque o carro não vai sair rápido. Pode demorar até 30 dias pra sair esse carro. Dependendo de tudo, né? A entrada hoje tá em média de 2 a 3 mil dólares de entrada, beleza? Dependendo do carro. Se o carro for mais barato. Quanto mais barato, menor a entrada. Só que tem um detalhe. Quanto mais velho, maior a entrada. Então você tem que comprar um carro mais novo. E eu aconselho a fazer isso. Porque um carro mais novo não vai te dar problema. Tem garantia. Eu tô num Tesla aqui, ó. 2023. Que eu peguei zero na fábrica, lá na loja. Tá com 16 mil milhas já. Porque eu rodo muito. Então pra mim não serve um carro de lease. Que é só 12 mil milhas por ano. E o que passa, você tem que pagar extra. Eu posso comprar em lease se eu quiser. Mas eu não quero. Eu prefiro financiar. Porque aí eu rodo o tanto que eu quiser. E ninguém me cobra um centavo a mais. Somente aquele valor do financiamento mesmo. E pronto. Enfim. Vamos encerrar aqui o carro agora. Esse é um dos princípios. Você tem que ter carro. Não adianta você chegar aqui achando que você vai ser um mochileiro. Que vai andar a pé por aí. Tudo aqui é muito longe. Olha o tempo que eu tô andando pra chegar na academia. Ainda falta um monte ainda pra chegar lá. Não tá perto. Beleza? Então se você tivesse que pegar um ônibus ou metrô ou táxi pra poder... Ou Uber, né? Que seja. Pra poder fazer um corre desse aqui. Isso aí ia gastar 50 conto pra ir e voltar. Entendeu? Sendo que de gasolina aqui eu não vou gastar... Gasolina no caso, Tesla aqui é eletricidade, né? Eu não vou gastar nem... Acho que 5 dólares. Pra fazer esse percurso todo. Porque é muito barato isso aqui. Isso aqui é barato demais. Pra encher a bateria desse Tesla aqui... Encher não, né? 80% fica 25, 27 dólares. Pra encher e roda 250 milhas. Que vai dar mais ou menos uns 400, 450 quilômetros. Beleza? Enfim, mudando de assunto agora. Porque essa parte vocês já entenderam, né? Que vocês precisam de dinheiro pra comprar um carro. Não é pouco. No mínimo 2 contos você tem que separar pro carro. Não tem como. Rony, a moradia. Você falou que pagou 600, depois teve que dar o depósito. Mais 600. Foi só 1.200. Realmente, foi só 1.200. Só que eu morei numa casa, gente, que tinha 14 pessoas. Confusão em cima de confusão, meu amigo. Problema, sério. Brigaiada, e som alto, e o pau torano. Entendeu? E a gente começando aqui, doido pra pagar as dívidas, né? Cheio de problema, cheio de dor de cabeça. Sem saber de nada. Porque eu não sabia de nada. Eu não tinha um Rony Zero da vida pra pegar eu pela mão e fazer o que eu faço com várias pessoas aí. E muitas delas, ainda depois, que se dão bem, se afastam de mim. E, tipo assim, tem umas que até falar mal, falam, tá? Depois de eu abrir a porta da minha casa pra pessoa, colocar dentro do meu carro aqui, ó. Levar pros lugares, fazer tudo que tem que ser feito. Por isso que eu cobro, gente. Tem um valor, tem um preço. Porque depois, se a pessoa sair daqui e nunca mais olhar pra trás, beleza, tá pago, tá tudo certo. Você não deve nada. Entendeu? Enfim, vamos que vamos, porque tem mais coisas pra falar. Aí, o aluguel hoje tá em média de 950. Não vou falar que tá a partir de 800 até 1.100, não. 950 é um valor, assim, aceitável hoje, aqui. Beleza? Pra uma pessoa sozinha morando num quarto individual. Se for morar num quarto compartilhado, vai ficar mais barato. Aí você divide com outra pessoa. Inclusive, né, a gente conhece pessoas aqui que vivem assim e é super tranquilo. Já tem tempo que estão vivendo assim e tá tudo bem. Tudo tranquilo. Cada um respeita o outro. E assim vai levando a vida. Porque o começo aqui, nada mais é batalha, meu amigo. Pancada de todo lado. Entendeu? Então, você precisa economizar o máximo que você puder. Então, se você conseguir pagar 600 conto num quarto, né? Coisa que eu paguei há quatro anos atrás, meu amigo. Se você conseguir pagar hoje 600, você vai tá economizando por mês aí no mínimo 350. Coloca isso aí por ano pra você ver a pancada que dá. Entendeu? Então, vale a pena demais morar em quarto compartilhado. Beleza. Aí você trouxe aí 950 mais 950. Já vai dar 1.900. Beleza? Então, já foram 4.900. Já passou do que eu trouxe pra um solteiro. Não tô falando pra casal, não. Pra casal já aumenta mais ainda. Casal vai tá em média aí de 1.400 a 1.500. Entendeu? Dependendo do lugar, pode ser até mais caro o aluguel. Do um quarto. Beleza? Porque os dois... Duas pessoas, então não vai dobrar, né? Tipo 1.900. Não. Mas vai aumentar um pouco, porque a pessoa vai usar banheiro, vai tomar banho, vai usar energia. Às vezes ela vai tá sozinha lá. Vai ligar o aquecedor, vai ligar o ar-condicionado, vai lavar a louça, vai fazer comida. É uma pessoa independente. Então, não tem porquê ela não pagar por essa estadia, né? Não faz sentido. Beleza? Mas vamos supor que é um cara solteiro. 1.900 com 1 já dá 10.900 já. Aí você vai botar o celular e já arredonda em 4. Vai dar uns 100 dólares aí pra você pegar um plano, mais um aparelhozinho top pra você usar. Não aconselhe comprar celular no Brasil pra trazer. Não compre celular novo no Brasil pra trazer pra cá, porque a loja te dá um celular zero lá. Entendeu? Dá assim, né? Entre aspas, né? Te prende no plano por seis meses pra você ficar com aquele celular. Se você sair do plano, você não desbloqueia. Então, é meio que bloqueado, entendeu? Beleza. Depois de tudo isso aí, você tem que comer também, né? Saco vazio não para em pé. Então, você vai gastar mais ou menos aí uns 300 contos. Pelo menos pra fazer a primeira compra sua. Entendeu? Primeira compra sua, você vai gastar uns 300 contos. E depois disso tudo, você tem que continuar fazendo network com a galera. Agora, você não pode fechar portas nesse país. Nunca. Nunca feche porta nenhuma. Deu alguma coisa errada? Me desculpa aí, vou me retirar, mas tá tudo certo, a vida segue, tá tudo bem. Entendeu? Tem alguma coisa pra falar? Fala na cara. Ó, não gostei disso e disse aquilo outro. Essa atitude não foi legal. Mas eu vou... A amizade pra mim continua. Só que não vai ser a mesma coisa. Eu vou seguir minha vida pra lá. E pronto. É assim que funciona, beleza? Então, esses são os princípios pra você se dar bem. Quando você arrumar um trabalho, tenta fazer tudo certinho. Por quê? Agora é verão. Todo mundo tá conseguindo trabalhar. Eu não vejo ninguém parado aqui, pra ser sincero pra vocês. Mas tem gente que tá parado e tá reclamando. Sabe por que que tá reclamando? Porque tá falando que... Tem fulano que tá parado, Beltrano que tá parado. Não sei onde que é isso aí. Talvez pode ser lá na Flórida, pode ser na Pensilvânia, pode ser no New Jersey, Nova York, Connecticut, Califórnia. Porque Massachusetts, eu não conheço ninguém parado. Conversei com os mecânicos ontem e eles falaram. Rony, só se o cara não quiser mesmo, porque aqui tem trabalho pra todo mundo. Tá sobrando, na verdade. Entendeu? Então, tipo assim... Eu vou fazer uma entrevista com esses caras depois pra mostrar pra vocês a realidade. Que é o que vocês precisam ver. Vocês ficam lá no negócio de Instagram? Instagram é vídeo rápido. Tem um monte de youtubers mentirosos aqui, ó. Um monte, um monte que eu tô vendo. Entendeu? Não fala a realidade. Nem a realidade dele. Fica mentindo que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo outro. Não tem nada, gente. Não tem nada. Entendeu? A verdade é a seguinte. Trabalha 14, 15 horas por dia pra poder conquistar o dinheiro e pagar aluguel, pagar as coisas. Mas na internet fala outra coisa. Mostra outra coisa. Mas quem conhece de perto sabe que não tem. Sabe que tá sofrendo. Que tá se matando de trabalhar. Pra querer dizer que vai ficar rico, que vai ficar assim. Não vai. Não é assim que funciona. Você entendeu? Pode até ser que fique um dia. Mas vai ser de uma longa jornada. Não é do dia pra noite, não. Entendeu? Então não acredite nessas coisas. Nessas falsas coisas que estão dizendo. Que você vai chegar aqui. Você vai ter isso. Você vai ter aquilo. Não é assim no começo. É sofrido. É batalha. É desafio todos os dias. Beleza? Tô aqui sendo sincero pra vocês. E se você precisar de mim. Pode contar comigo. Tem um número aqui embaixo. Entra em contato pra você falar comigo. Quer alugar um carro? Eu tenho um carro pra te alugar. Entendeu? Quer alugar uma casa? Eu tenho um colega que tem quartos ali. Ele sempre tem quarto disponível. Ele vai ter uma disponibilidade. Você entendeu? Quer vir pra cá pros Estados Unidos? Venha de maneira legal. Faça seu visto. Vá lá no consulado. Faz tudo certinho. Pega uma socioria pra poder aprovar certinho. Pra você chegar aqui pela porta da frente. Não meta os pés pelas mãos. Não cometa loucura. Entendeu? Eu não aconselho que você faça isso. Se você fizer. É por sua conta e em risco. Eu jamais vou falar pra você fazer isso. Tem gente que tá falando pra pessoa fazer isso. Tem gente que tá ensinando, inclusive. A vir pelo México. Ensinando a vir sem coiote. Você entende? Então, tipo assim, eu não acho que seja uma coisa tão vantajosa. Porque muitas pessoas morrem nessa travessia. E muitas pessoas entram nisso porque estão vendo esses vídeos. Ah, mas se o fulano fez... Porque teve um doido que chegou de bicicleta. Aí já foram vários outros querendo fazer a mesma coisa. Cara, deu certo pra ele. Mas será que vai dar certo pra você? É porque eu também me coloco no lugar dessas pessoas. Às vezes a pessoa tá tão lascada, tá tão... Desculpa a palavra. Mas nem vou falar, né? Porque vai que dá ruim aqui no YouTube. Aí a pessoa tá tão sem nada. Que ela acaba encarando isso. Porque ela fala, não tenho mais nada a perder. Mas pensa você. Você tem alguma coisa a perder? Você tem uma família? Às vezes você tem um filho? Às vezes você tem uma esposa? Você entendeu? Pensa neles antes de fazer isso. Entendeu? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. É difícil. Vir pra cá pros Estados Unidos é muito caro. Beleza? Mas dá certo. Se você fizer as coisas certas. E quando chegar aqui... Rony, já tô nos Estados Unidos. Não tem mais jeito. Procura o doutor Ludo Gardini. Um advogado de imigração. Que eu recomendo. Que é o meu advogado. Já tá aqui há mais de 20 anos trabalhando com imigrantes. Principalmente brasileiros. Ele pode te ajudar também nisso. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Siga esses princípios. Que eu tenho 99% de... 99,9% de certeza que vai dar certo a sua vida. Fez algo diferente disso que eu falei nesse vídeo? Aí eu já não garanto mais nada, meu amigo. Porque é difícil. É complicado. E eu vejo todos os dias pessoas aqui sofrerem bastante. Quando fazem algo diferente disso que eu tô falando. Beleza? Vou ficando por aqui então. Um abraço apertado. Um beijo no coração. E eu não vou desistir. Enquanto você não chegar aqui nessa terra. Valeu? Tchau.